O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei número 41 de 2022 que institui a rota turística religiosa Caminho do Louvor. A proposta foi idealizada para dar estrutura às pessoas que fazem a peregrinação entre o Santuário Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor, localizado em Ituporanga, e o Santuário Santa Paulina, de Nova Trento, passando ainda por Vidal Ramos e Leoberto Leal. O caminho, de 130 quilômetros, será constituído por vias, trilhas, igrejas e capelas e também deverá contar com eventos e atividades de caráter religioso e turístico. De acordo com o autor da proposta, deputado Milton Obos, a ideia é proporcionar um percurso com sinalização, informação e pontos de apoio. Isso na intenção de fomentar o turismo religioso que é tão importante no mundo inteiro, que cresce muito no Brasil e esse investimento feito na cidade de Ituporanga só vai potencializar também os destinos turísticos religiosos para Santa Catarina, porque o Santuário de Madre Paulina já é consolidado perante todos e com certeza essa ligação entre os dois vai trazer muitos frutos para Santa Catarina. Com a aprovação pelo plenário, a proposta segue agora para análise do Poder Executivo.